Música Olá pessoal! Tudo bem com vocês e vocês sabem que sim! Aêêêê, prendeu! Uhul! Galera, seguinte, hoje é dia de Recriando o desenho da Helena! O que a gente vai desenhar hoje? O que você vai desenhar hoje? Super heroína! Você vai fazer você como super heroína? É! Que cor que vai ser o seu uniforme de batalha? Eu vou as quatro pratos! Pessoal! Vai mostrar pro pessoal? Sim! Então é segredo, só vai dar pra ver no vídeo! Vamos que vamos desenhar! Desenha, desenha! Muito que nóis! Começando então galera! Vamos começar com a Helena desenhando! Como de costume ela sempre começa, né? Porque também se eu começasse não teria o menor sentido o vídeo! Como que seria eu recriando o desenho da Helena? Se eu começasse, né? Não faz muito sentido! A Helena, ela vai fazer ela super heroína, como ela já falou aí pra vocês, né? Ela resolveu fazer primeiramente ela, olha só que bonitinha que ela está ficando! Parece que ela está careca, tá parecendo um dedo, né? Mas daqui a pouco ela vai colocar cabelo, olha só! Já colocou cabelo, já tá fazendo aí as nuvens, olha só que céu bonito! Colocou o sol lá em cima, olha só! Ah! Apagou o sol, colocou o sol embaixo, mudou o sol de lugar! Acho que vai ficar mais legal, né? Acho que sim! Galera, se vocês quiserem fazer vocês também como super heróis, me marquem lá no Instagram, tá bom? Meu Instagram está passando aí na tela, como vocês podem ver! É Renata A, segue com dois As, e eu sempre olho todos os desenhos de vocês, certo galera? Certo! Estou muito curiosa, hein? Pra ver como que vocês vão ficar de super heróis, super heroínas, enfim! E, já agradecendo vocês, que agora nós somos 300 mil inscritos aqui no canal! Trap, 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 trap! Muito obrigada! Se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva! Rumo aos 400 mil inscritos! Será que a gente vai chegar logo? Espero que sim, né? Conto com vocês para este feito super heroístico! Nem sei se existe essa palavra, acho que não, né? Acho que é viagem da minha cabeça, né? Acho que sim! Se vocês fossem super heróis, quais super poderes vocês gostariam de ter? Eu não sei qual super poder eu gostaria de ter! Deixa eu pensar! Ah, deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar! Acho que eu gostaria de ser invisível, porque aí eu poderia ver coisas que as pessoas escondem de mim! Olha, seria um bom super poder, né? Ficar invisível! Também gostaria de ter a super velocidade, porque aí eu poderia ir no mercado, comprar um... Sei lá, um pacote de macarrão e voltar correndo, fazer o almoço rápido, editar os vídeos rápido e postar rápido! E aí eu ia postar 30 vídeos por dia! Olha que maravilha! Acho que esses seriam os super poderes que eu gostaria de ter! E vocês, comentem aqui embaixo que a Tia Rê vai ler tudinho depois! Foi certo, certo! Bom, como vocês estão vendo aí, a Helena está fazendo um campo, né? Ficou um pouquinho pra baixo a folha, mas dá pra vocês... Depois eu vou mostrar pra vocês a filmagem do desenho inteiro, e aí vocês vão ver que ela fez um campo muito bonito, muito chique! Fez um sol bem grandão, e fez ela voando em cima do sol! Olha só, eu acredito, depois vou até perguntar pra Helena, que ela tem o super poder de que ela não se queima, né? Perto do sol! Ela resiste ao calor, ela tem a pele ultra resistente, porque ela está praticamente pulando em cima do sol, né? E ela não se queimou, ó meu Deus! Ela deve ter esse poder, com certeza! Ela pintou aí o céu com lápis de cor, né? Ficou bonito, ficou todo riscadinho, achei bem da hora, achei bem legal! E vocês, o que vocês estão achando do desenho da Leninha? Ah, gente, lembrando que a Helena, ela fez tudo de cabeça, tá? Ela não olhou em nada, em imagem nenhuma, tudo ela tirou da cabecinha dela, e ela é uma criança de 7 anos, tá bom? Então, ela desenha muito bem pra idade dela, ela é muito criativa, e é isso! O importante é a gente soltar a nossa criatividade, que é pra isso que o desenho serve, não é mesmo? Soltar a criatividade, ser colorido, ser feliz, alegre e saltitante! E é isso que ela está fazendo, e eu espero que vocês gostem! Então, já enganchando, não esqueçam de deixar o seu super like! Hoje eu tenho um desafio pra vocês aqui no canal, sim, não é só eu que faço desafio aqui no canal, tá? O desafio de hoje vai ser o seguinte, eu desafio vocês a darem um like, vocês vão deixar o mouse lá, já posicionado, e vocês vão dar um like com o nariz. Você acha que vocês conseguem fazer isso? Quem conseguir dar um like com o nariz, comenta aqui embaixo que a Tia Rê quer saber se vocês vão conseguir isso, depois eu vou tentar também. Vou dar like nesse vídeo com o nariz, aí eu comento aqui embaixo pra vocês se eu consegui ou não. Como vocês viram aí, então, a Helena finalizou o desenho dela, e agora eu estou finalizando, quer dizer, estou começando o meu desenho, né? Já comecei aí fazendo a pose da super Heleninha, dei um zoom na câmera pra vocês conseguirem visualizar melhor o esboço e tudo mais, se vocês quiserem copiar, podem copiar, eu gosto muito quando vocês refazem os desenhos meus, fica super bonitinho. E dando um recado também, muitos de vocês me marcam lá no Instagram, né, os desenhos no Instagram, os desenhos de vocês. Eu demoro um pouquinho pra curtir e pra comentar, porque são muitos desenhos, né, gente? Mas fiquem tranquilos, porque eu sempre olho os desenhos de vocês, olho um por um, avalio um por um, e são muito lindos, e eu gosto de dar atenção um por um. Então, por isso que demora um pouquinho, tá, queridos? Tá certo. Então tá bom, não sei por que eu fiz a voz assim, vou mudar minha voz. Pronto. Agora eu sou o Bob Esponja. Mentira. Então tá, ó, já tô terminando o desenho da Helena, olha que bonitinho que tá ficando. Bem fofinho, fiz o cabelinho dela ali, tigelinha, né, que ela tem o cabelinho Chanel. Tigelinha não, né, tigelinha, mas curtinho. Cabelinho Chanel. Fiz a mesma pose, né, que ela fez o desenho dela. Tentei deixar o mais fiel possível, né, o mais parecido possível. Olha só que bonito tá ficando. Dessa vez eu coloquei aquarela. Geralmente eu pinto com canetinha atrás, mas dessa vez eu quis colocar aquarela pra ficar um céu assim, mais diferente. E também pra vocês verem eu utilizando outros materiais também. Se vocês quiserem que eu faça um redesenho, um desenho da Helena com algum material, comentei aqui embaixo também, tá, Renata? Desenha com tal material. Porque aí eu vou fazer com tal material. Escolham aí, tá bom? Só a Heleninha mesmo que eu vou pintar com canetinha dessa vez, tá, gente? E as nuvens também, vocês vão ver aí no vídeo. Vai ficar bem da hora, bem bonito. Ah, gente, lembrando, quer dizer, lembrando não, vou deixar um recadinho aqui bem legal pra vocês. Na verdade é um aviso, né? O YouTube, ele não integrou, é ótimo, né? Errei, gente. O YouTube, ele não entregou pra vocês o meu último vídeo, tá bom? Então, assim que acabar esse vídeo, vocês vão lá e assistem o meu outro vídeo, que é o último, né? Vídeo depois, antes desse que eu fiz. Foi o vídeo de quinta-feira. Que é o desenho, aliás, desenhando comidocórneos. Aí eu te pergunto, você sabe o que é uma comidocórnio? Comidocórnio é uma comida unicórnio. Eu fiz doce, fiz fruta. Vão lá depois pra vocês verem que ficou bem da hora. Eu vou colocar aqui nos cards também. Aí vocês podem clicar e depois ir lá assistir, depois que terminar esse vídeo, tá? E não esqueçam também do desafio do like. Dessa vez, vocês vão dar um like com a pontinha do nariz de vocês. Olha que coisa. Imagina a mãe de vocês, o pai, a prima, a avó. Entra no quarto e vocês estão metendo o nariz, assim, no mouse. Vocês vão falar, meu filho, ficou louco, tá biruto o menino, a menina ficou biruta. Olha, o que que eu fiz? Criei tão bem pra ficar dando com o nariz nas coisas. O que que eu faço? Aí você explica. Não, mãe, é que tem uma maluca lá na internet, a Renata Selly, que desenha, que ela pediu pra eu dar um like com o nariz. Tá bom? Então vocês falem isso, que aí eles vão ficar tranquilos, vão falar. Ele não está louco. Meu filho não está louco. Minha filha não está louca. Ela só está querendo dar um like nesse super canal maravilhoso e lindo, que é o canal da Renata Selly, porque eu tenho certeza que a mãe e o pai de vocês adoram esse canal, não é verdade? Eles amam, porque aqui nós temos arte, nós temos... Então, gente... Nossa, eu estou faladeira hoje, né? Pelo amor de Deus. Vamos acalmar, vamos acalmar. É que eu acabei de... Acabei de acordar e aí eu fico muito animada quando eu acordo, sabe? Falo mais que a boca, é assim mesmo. Olha aí, gente, já está tomando forma, então, o nosso desenho. Olha só que bonito que está ficando. Estou contornando ele. É engraçado porque, geralmente, quando a gente está pintando o desenho, ele sempre fica parecendo um chiclete mastigado. Vocês já perceberam isso? Sempre parece um chiclete mastigado. E depois que você contorna ele, ele começa a parecer uma coisa legal. Parece... Começa a tomar forma, né? Começa a ficar bonito. Mas, sem o contorno, se você não contorna o teu desenho, não passa um lápis de cor, uma canetinha, sei lá, alguma coisa para deixar ele com uma forma, ele fica parecendo um chiclete mastigado, né? Não fica muito legal, não. Fica sendo um dedo, fica sem forma, fica sem nada. Eu não gosto. Olha só que bonito. Tem o H no peito da Helena. H de Super Helena. Sabe uma coisa que me lembrou essa roupa dela? Me lembrou a roupa da Supergirl, sabe? Que é aquela que parece o Super Homem. Ficou parecendo, né? Achei que ficou massa. Ah, uma coisa, gente, que eu acrescentei no desenho da Helena e uma coisa que eu retirei, né? Tem uma coisa que eu coloquei a mais e uma coisa que eu não coloquei. O que eu coloquei a mais? Foi a capa para ela. Eu achei que ia ficar interessante, né? Colocar uma capinha nela. E ficou. Achei que ficou bacana. E o que eu não coloquei foi aquela parte verde que ela colocou embaixo do sol. Eu acabei esquecendo de pôr no coube, na folha. Depois, quando eu já tinha feito o raio de sol, já tinha feito tudo e não coube. Aí eu deixei sem mesmo, né? Como vocês estão vendo aí. Então, essa é a diferença dos nossos desenhos. A diferença de um desenho para o outro. E aí, como vocês estão vendo em cima, eu resolvi escurecer mais o céu, né? Coloquei mais aquarela. Achei que ia ficar mais bonito. E tá ficando bem agradável, né? Aí, esse efeito de luz, olha só. Um truque de desenho para vocês, hein? Eu coloquei... Como ela estava muito perto do sol, eu passei a canetinha amarela ali na perna dela, na bota, na capa, um pouquinho em cima do rosto e no cotovelo também. Porque dá a impressão de que a luz do sol está bem forte em cima dela, né? Então, se vocês forem fazer alguma coisa assim, coloquem essa luz amarela assim, ó. Tá vendo? Dá um efeito bem bacana, fica assim mais real, digamos assim. Bom, galera! Então, o vídeo está terminando. O desenho está aí, o desenho da Helena. Olha que corzinha mais fofa. E o desenho da mamãe aí do lado. O que vocês acharam do vídeo de hoje? Like com o nariz, certo? Então, é isso aí, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus